Mais outra Na palma do senhor Mais forte Mais uma palma do senhor Você vai estar com o cara Com o amor e seu carinho Será seu amor e seu amor Tem uma palma do senhor E a palma do senhor Por uma palma do senhor Você mora, por uma palma do senhor Você vai virar e vai virar e vai vir Você vai virar e virar e virar e virar e vira Você vai virar e vira aí pra mim Deixa eu ver Isso, mostra aí Tem gente que não trouxe o celular não, filho? Acabou a bateria Fica muito na rede social, dá isso Ó, baixou Quem baixou, rezolta e mostra pro Beleza aí, vai Fica muito na rede social, dá isso